Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos desenhar agora no chão a letrinha P? Então, vamos lá com a Tia Larissa. Para a gente fazer a letrinha P, nós vamos precisar fazer uma linha reta, um traço. Sempre começa de cima para baixo, desce. Vamos fazer bem grande. E aqui em cima, a gente vai fazer uma barriguinha. Olha só a nossa letra P. Agora a gente vai andar em cima dela. Letra P, letra P, cadê você? Cadê você? P de pá, P de pera, letra P. O que a gente tem mais com a letra P? Vamos lembrar, vamos procurar aí na casinha de vocês coisas que começam com a letra P? Então, tem pato, tem pera, tem pinguim, tem pavão, panela. Olha só quantas coisas. E é isso, pessoal. Agora nós vamos fazer na caixinha de areia. Vamos lá? Oi, turminha! Vamos fazer agora a letrinha P na caixinha de areia. A tia Larissa está usando uma caixinha de areia, mas vocês podem usar farinha, sal, o que vocês tiverem em casa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer um traço, ó. Bem retinho. E uma barriguinha. Olha que facinho. Então, vamos lá. De novo. Um tracinho de cima para baixo e uma barriguinha. Bem facinho a letra P, não é mesmo? P do que mesmo? Vamos lembrar? P de pato, de pera, de pedro. Olha só quantas coisas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Ah, não? Não.